Mas o caba chega aqui Você né meu filho, você né Vem assim, bora me ver correndo Não vou nem me chamar que você não vem, eu aqui Se manda a localização que eu venho Representou Geraldo, seja bem-vindo E aí, vai correr daqui a pouco pai Tomara que você traga só Não, você vai, já passou já, no nome de Jesus Se embora, mas que o meu irmão Comigo todinho, tá droida Os vaqueiros aqui é diferente Rapaz, cadê ele Que vaqueiro doido, tá Vai Pra pensar que tu sentava uma moda na beijada Vai correr agora, né nego Vou lá agora, viu Agora Agora o bicho vai pegar, viu Vai correr, vai derrubar o bolo Louca Alguém Amor O ano Ele 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 Obrigado.